Um local de difícil acesso. A antiga pedreira fica localizada próximo ao Nair. José Messias resolveu escalar o paredão por volta das 16 horas de domingo. Acabou ficando preso e passando toda a noite no local. Na segunda pela manhã, este senhor, Justiniano Rodrigues, que trabalha em uma chacra próximo ao local, escutou gritos de socorro e acionou a polícia militar. Eu estava no meu serviço, né? Trabalhando. Comecei a trabalhar 7 horas. Escutei um pedido de socorro e eu não sabia para onde. Depois eu parei, localizei e vi que era na pedreira. E liguei lá em Nair, comuniquei com a polícia, aí passou gente na estrada, eu chamei e o rapaz comunicou com os bombeiros. O acesso difícil aqui, o senhor achou mais pelos gritos mesmo? Como é que foi? Pelos gritos. Por outras coisas não, que eu não vi nada. Só pela pedição de socorro. Os bombeiros foram chamados e o trabalho de resgate começou por volta de 9 horas da segunda-feira. Nós fomos acionados em 193, né? Um senhor que trabalhava próximo à pedreira, né? A antiga pedreira da Brita Cal. Segundo ele, escutou vozes, gritos de socorro, né? Onde um rapaz, ao realizar uma escalada, segundo informações, o mês chegou aqui por volta das 16 horas de ontem e foi realizar uma escalada na pedreira. E se tratando de um local de difícil acesso, né? Aproximadamente 150 metros de altura, o mês se encontrava a aproximadamente 80 metros do solo. Devido à falta de visibilidade no período noturno, não teve condições de retornar. E o principal fator aí foi o período noturno, né? E segundo ele, estava bastante cansado, não teve condições de retornar. Então ele permaneceu aproximadamente 12 horas até o contato via 193 para solicitar o resgate do mesmo. A vítima lá, ela não se encontrava com nenhum equipamento de salvamento de altura. É um tipo de prática que ele veio sozinho, né? Não é aconselhável, local difícil de acesso, perigoso para realizar esse tipo de prática, né? O trabalho começou e durou mais de quatro horas. O acesso à vítima era complicado e devido às pedras soltas que caíam, teve que ser executado com muita cautela. Dois bombeiros desceram o paredão com aproximadamente 150 metros. Depois de muito esforço, conseguiram chegar a José Messias. O trabalho terminou com sucesso e envolveu sete militares. O resgate demorado, difícil, mas felizmente ocorreu tudo bem, a vítima não sofreu nada. Isso, um local de difícil acesso, né? Vocês podem verificar aí e perceber que a gente demorou algum tempo para acessar até o local onde era possível realizar o rapel e retirar a vida com a vítima com segurança. Quero agradecer a Guarnição aí que participou desse resgate, porque a gente vê que o pessoal tem empenhado e muito bem qualificado. E demais é agradecer porque deu tudo certo, né? E nessas operações a gente tem que contar com bastante segurança. Acho que isso daí a gente realizou com segurança e retirou a vítima com vida. Desidratado, Messias não quis dar muitos detalhes sobre o que o levou a tentar escalar o paredão. Tá só a fim de subir, escalar mesmo, sacou? Começou a subida, chegou num determinado ponto, não deu nem pra terminar nem pra voltar. É, resumindo é isso. No mais, agradecer aí os bombeiros que veio e te socorreu. Muito obrigado, que é isso. Foi bom demais aí, valeu. Senão eu tava ali até hoje, até agora. Valeu, obrigado. Ficou alerta de que aventuras como essa podem terminar de forma trágica. E isso só não aconteceu em Unaí, graças à eficiência da equipe do Corpo de Bombeiros. Ficou alerta, né? Esses locais são locais de difícil acesso, tem desprendimento de rochas, né? A vegetação, a vegetação superficial. Às vezes vai segurando a vegetação, mas não é a vegetação segura. E pessoal que for realizar esse tipo de atividade aí, que procure uma empresa qualificada, faça esse tipo de atividade com segurança, porque dessa forma é um risco à vida e pode causar acidentes e prejuízo à vida. Música 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 Música